Olá a todos e todos, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais uma aula nossa, eu sou o professor João Gabriel, vamos trabalhar hoje na Sociologia o tema Patrimônio Histórico. Bem, Patrimônio Histórico é um dos assuntos muito importantes, não só para a prova do Enem, mas por questões bastante curiosas políticas, por exemplo, quando nós vamos reconhecer dentro de uma historicidade, na formação da nossa identidade e principalmente na formação daquilo que nos dá reconhecimento enquanto cidadão, enquanto brasileiros ou qualquer coisa que nos vincula a alguma identidade, proteção. Curioso, né? Curioso porque nós podemos falar também que essas identidades culturais elas podem ser forjadas. Então nós vamos apresentar essa tese, nessa hipótese que eu estou colocando a vocês, de que identidades podem ser forjadas, nós podemos reconhecer certos patrimônios, outros não, e vamos entender isso. E como, claro, que o Enem cobra essa questão. Primeira coisa importante, pessoal, patrimônio histórico. Nós devemos primeiro salientar que a definição de patrimônio histórico é feita pela Unesco, né? Um órgão da ONU, obviamente, que dentro de conjuntura internacional, é o que pauta o que é ou o que não é patrimônio histórico reconhecido pela lei. Dentro da definição mais básica de patrimônio histórico que nós temos da Unesco, diz assim, que patrimônio histórico, na verdade, é o conjunto de manifestações culturais, artísticas de um povo, certo? Que tem certo reconhecimento histórico, que tem uma certa importância ou relevância social, histórica e política. Por exemplo, aparece agora na tela aqui pra vocês uma imagem das ruínas do templo sagrado de Machu Picchu, né? Templo este, inclusive, que foi há muito pouco tempo, agora já no século XX, encontrado. Justamente que era o chamado Paraíso Perdido, o templo sagrado dos povos incas. Veja, podemos remontar que a construção desse lugar, desse espaço, poderia ter sido por volta do século VIII, IX, XI, depois de Cristo. Mas só foi encontrado pela civilização ocidental, ou seja, branca, europeia, etc., na região do Peru, agora no século XX. E a partir desse momento, todo um grande trabalho pra manter essa estrutura e, obviamente, manter o reconhecimento histórico de relevância cultural dos povos peruanos, latino-americanos, povos andinos, certo? Então, vejamos uma coisa. Quando pensamos em patrimônio histórico, estamos pensando justamente nisso, relevância histórica, só que surge um problema político. Será que todo patrimônio histórico, ou, sei lá, todo reconhecimento, manifestação cultural, pode ser conhecido como patrimônio? Quando? Quando foi, por exemplo, que patrimônio histórico começa a ganhar importância e relevância política? Por exemplo, imaginemos aqui no Brasil, né? O Brasil, no final do século XIX e início do século XX, teve uma tentativa forjada de construir nossa identidade nacional, criar nossos heróis nacionais, criar ao mesmo tempo uma espécie de reconhecimento no passado que nos identificasse e nos formasse como brasileiros. Eu cito pra vocês como exemplo uma questão curiosa, sim, porque, vejamos, Tiradentes, só um título de exemplo, Tiradentes, foi entendido como uma espécie de herói nacional não no período em que ele viveu, mas supostamente no mínimo um século, cem anos depois disso. Ou seja, na formação da nossa república, Tiradentes virou um grande herói nacional. O que quando? Olhamos ao passado e identificamos ele numa figura de relevância. O problema é o seguinte, nós podemos classificar patrimônios históricos de duas maneiras. Vamos imaginar? Imaginemos coisas concretas, o que nós entendemos como tangíveis. Chamamos isso de cultura material ou patrimônio histórico material. Que outros termos seriam todos aqueles elementos arquitetônicos, paisagísticos, que podem ser naturais, certo? Por exemplo, imaginemos uma serra. Vamos pegar no caso do Brasil, Serra da Canastra, na região de Minas Gerais. Ok? Podemos pegar, por exemplo, a Chapada Nacional, a Reserva Nacional da Chapada dos Veadeiros, aqui no território de Goiás. Reservas naturais. Mas, ao mesmo tempo, esse patrimônio físico, tangível, pode ser consideravelmente histórico. Por exemplo, aquilo que foi construído de maneira artificial. Peguemos cidades como Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto é um grande exemplo. A Ruína dos Povos Incas, outro exemplo. Então, isso são patrimônios históricos tangíveis, materiais. Ok? Segundo tipo, patrimônios históricos ou patrimônios culturais imateriais. A partir de 2003, a Unesco começou a reconhecer a salvaguarda, ou seja, a proteção de patrimônios também imateriais. Que fazem parte, não daquilo que pode ser destruído de maneira física, mas aquilo que tende a se perpetuar dentro de ritos, de normas, certo? Dentro, ao mesmo tempo, de costumes arraigados de uma certa tradição. Então, podemos levantar uma seguinte, por exemplo, que nós temos no caso do Brasil, de festas simbólicas e históricas que rememoram o passado, que fazem um reconhecimento cultural e popular de certas camadas. É interessante, e é bom ressaltar isso, o Enem cobra variadas formas, que o reconhecimento da Unesco, a partir de 2003, para patrimônios imateriais, é uma tentativa de quebra, de quebra do elitismo que estava ainda dominando o que se entendia como patrimônio. Por quê? Porque culturas populares, muitas delas, como uma espécie de, imaginemos aqui, medicina popular do interior do Nordeste brasileiro, não era renomado como algo que ia ser mantido. E é interessante que, eu posso colocar como exemplo aqui, o Festival de Frevo, que nós temos na região do Pernambuco. O frevo, por exemplo, é uma forma de rememoração popular, típica nordestina, e que se espalha e deve ser protegido. Festas populares, como por exemplo, a própria festa de São João, que nós temos geralmente em junho, festas juninas, também são formas de patrimônios imateriais. Então, o que deve ser salientado e bastante, eu acho que tem que ficar claro a você, que é o seguinte, tanto aquilo que é tangível quanto o intangível, certo? É reconhecido como patrimônio. O que vai variar é como que em cada espaço, nação, ou até mesmo a entidade, vai dar esse reconhecimento. Se a Unesco é o órgão de caráter internacional, certo? Inclusive que financia reconhecimento de patrimônios, suas manutenções. No caso do Brasil, nós temos também uma entidade especializada para tal, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IFAM foi produzido, ele foi criado, na verdade, na Era Vargas, justamente no ano de 37, no ano da mudança constitucional brasileira, ali no período do início do nosso Estado Novo. E o que Vargas, na verdade, queria com a construção de um órgão que reconhecesse o patrimônio? Firmar as identidades nacionais. Construir algo que, quando eu olho para um livro de história, por exemplo, eu reconheça, num passado, determinadas características históricas marcantes. É claro que grande parte dessas construções foram simbolicamente muito artificiais. Por exemplo, a Instituição do Dia Nacional do Índio, certo? E esse é um exemplo importante também, categorizou não um reconhecimento de fato à cultura indígena, mas a uma visão praticamente estereotipada que nós temos das populações indígenas. E as escolas, incrivelmente, fazem isso até hoje, né? Basta nós vermos aí no Dia do Índio o que as escolas fazem com os alunos, né? Fazem aquela coisa mais artificial possível, extremamente simplista, sobre a realidade indígena. Tá vendo que é uma questão problemática de disputa de poder? Ok? Vejamos, pra nós já começarmos aqui a concluir nosso pensamento, vamos responder uma questão do Enem e vamos ver, inclusive, em que época e como que a Constituição brasileira reconhece, de fato, as comunidades e principalmente, claro, as culturas populares de seus patrimônios, certo? Bom, pessoal, vamos responder uma questão do Enem típica, né? Que cobra a questão de patrimônio. Veja só, em 2014, o Enem botou uma questão, né? Problematizando esta perspectiva que nós discutimos na aula sobre o que é patrimônio, que não é, reconhecimento ou não. Deixa eu citar uma questão antes de nós começarmos aqui, que é o seguinte, na lei brasileira, na Constituição Federal de 88, a Constituição cidadã, que marcou, né, o, acredito que o nosso, o fortalecimento, pelo menos, das instituições do regime democrático, que o artigo 216 reconhece os patrimônios históricos e demarca um conjunto de características sobre como reconhecer, preservar e manter a memória, a identidade desses patrimônios, certo? Então não se esqueça, artigo 216 da Constituição Federal de 88, ok? Vamos lá. Questão 2014. Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro. O modo artesanal, ó, o modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira, dia 15, como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O veredito foi dado em reunião do Conselho, realizado no Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do IFAM e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo será, está, inserida na cultura do que é ser mineiro. Folha de São Paulo, 15 de maio de 2008. Vejamos. Então, há pouco tempo, a produção do queijo em Minas é reconhecido como algo que está inserido na cultura do ser mineiro. Tudo bem. Podemos problematizar um monte de questões aqui. O que a questão está te pedindo e o comando dela é muito óbvio? Claro, diz assim, ó. Entre os homens, entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está representado em... Vejamos. Na mesma categoria. Todas as alternativas aqui são patrimônios. No entanto, está se perguntando que tipo de patrimônio? Imaterial. Então, vamos lá? A. Mosteiro de São Bento. Veja. Mosteiro é algo físico, né? Uma estrutura arquitetônica. Um patrimônio histórico. No entanto, material. Falsa. B. Tiradentes cortejado. Veja que está em Itálico. E tem uma data de publicação. De Pedro Américo. Veja. Essa é uma das telas mais famosas. Uma pintura, né? Olhe sobre tela das mais famosas que nós temos. Do período de transição da monarquia brasileira para o período republicano. que problematizou essa questão de construção do Tiradentes como mito nacional, né? Como herói nacional. Inclusive, nota algumas características cristãs na imagem. Até a foto de Tiradentes, a imagem dele, ele esquartejado aí, associa-se a Jesus. Então veja. Mas é uma tela. Não é a ideia de Tiradentes. É a tela. A tela é patrimônio material. Letra C. Ofício das paneleiras de goiabeiras. Espírito Santo. Ofício. Volta lá no texto base. Na primeira linha, modo artesanal. Que é um ofício, não é? Modo artesanal é uma forma de fazer. O gabarito se lê até C. Por quê? Não se está falando da panela feita em goiabeiras. No Espírito Santo. Está falando do ofício. Ou seja, da forma de fazer. E tudo que envolve o procedimento, a técnica e etc. Que são intangíveis. Letra D. Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Cidade colonial do século XVII para o XVIII, né? Então, estamos falando também de uma cultura tangível. Podemos destruir Ouro Preto. Podemos destruir, inclusive, a tela do Pedro Américo, Mosteira de São Bento. Mas o ofício das paneleiras é muito mais difícil. Ele é intangível. Letra E. Sítio arqueológico e paisagístico da ilha de Campeche, em Santa Catarina. Vejamos. Mais uma vez, é um patrimônio cultural material. Mas, nesse caso, natural. Natural, porque nós estamos falando de sítio arqueológico. Estamos falando de paisagem, etc. Beleza? Então, veja só, meninos. Para a gente encerrar. A questão que você tem que se preocupar muito é que, como o Enem é uma prova de característica nacional, ela pode cobrar inúmeras formas de patrimônios regionais. Certo? Aqueles que são mais conhecidos ou nem tão conhecidos assim por nós. Tá certo? Mas, lembre-se, todos têm relevância histórica e importância cultural. Beleza? Ó, nós estamos encerrando por aqui. Não se esqueça. Curta a nossa aula. Compartilhe. Ative o sininho. Se inscreva no nosso canal. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho